A questão principal é que muita gente tem fugido. A primeira pergunta seria, quem são os pais e quem são as mães? Por que? Estamos a fugir a paternidade? Por que? Será que as mulheres não são culpadas disso? Ou será que os pais já estão culpados? É, fugindo com o filho do zero, nós vamos aparecer com as mães que fazem fortuna com os filhos. Por que eles têm 10 filhos com pais diferentes, para depois aproveitar as mesadas. E, outra coisa é, temos mães e meninos idades. As famílias fugem... Eu sou mesada mesmo. É, fugem o que? Fui a onde? Tu... 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 Tuvou o que... Tuvou o que? Porra!